Saber dos momentos históricos que anteveram e se fizeram na vida de Hatzel é fundamental para entender o que influenciou nessa formação individual e acadêmica. O século XIX, século da composição dos Estados Nacionais e desenvolvimento da Revolução Industrial e da expansão colonial, também é o século de nascimento de Hatzel. Graduado em Ciências Naturais e Geografia, ele viria a ser um dos fundadores e oficializador das modernas ciências geográficas. Hatzel ficou conhecido como o pai do determinismo geográfico e pai da geopolítica. Antes de chegar no Império Alemão no século XIX, é necessário abordar sua gênese no Sacro Império Romano Germânico, que durou de 800 até 1806, e incluía os atuais territórios pertencentes à Alemanha, Áustria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, República Tcheca, República Eslovaca, Eslovênia, Croácia, Itália, Holanda, França, Suíça e Polônia. Do rei Carlos Magno em 800 ao primeiro imperador Rotão em 962, o reino foi reconhecido como Império Romano em 1034. Depois de várias guerras, enquanto o Sacro Império em 1181 e o Sacro Império Romano em 1378 se reconstruiu em 1548. Em 1648 se encerrava a Guerra dos Trinta Anos, dando maior autonomia aos territórios, consolidando independência e iniciando os primeiros capítulos sobre o domínio das regiões da Alsácia e Lorena. A partir de 1740, a Áustria e Prússia dominavam o Império até que, em 1806, depois da derrota para Napoleão, se dissolveu renascendo em 1815 como Confederação Germânica e dando fim ao Sacro Império Romano Germânico. Após ganhar a guerra com a Dinamarca pelos ducados de Eslevcus e Alsácia em 1866, as duas potências, Prússia e Áustria, reclamaram para si o direito de comandar os estados alemães no parlamento, o que resultou na Guerra Austro-Prussirana. A Itália Unificada se aliou à Prússia e à Áustria com a França. A Prússia de Bismarck venceu a Áustria e a França entregou a Alsácia e Lorena, de maioria germânica e rico em carvão e ferro, como reparação de guerra. Assim, os territórios falantes do alemão, mas Alsácia e Lorena, ganhos na guerra, exceto a Áustria, foram unidos sob liderança do reino da Prússia, até 1871, formando depois o Império Alemão. Quando Hatzel nasceu, em 1844, os estados alemães estavam se industrializando rapidamente, explorando carvão, ferro, aço, produtos químicos e o setor de transporte, a construção do canal de Suez e a navegação a vapor. Tudo isso torna-lo mais favorável às relações internacionais. Por decisão de sua família, Hatzel se torna aprendiz em farmacêutica, quando se matricula primeiro na Universidade de Karlusk e depois em Helderberg, onde estuda ciências naturais. É nesse momento que Hatzel tem contato com as ideias evolucionistas de Charlie Darwin e obtém o título de doutor. Hatzel acompanhou o mandato reformista do presidente Otto von Bismarck, entre 1867 e 1879. Hatzel viu a Alemanha se envolver no colonialismo, construindo o terceiro maior império colonial da época, com uma rede ferroviária e marítima em rápido desenvolvimento, com o exército mais forte do mundo. Hatzel nasceu em Karl Rusch, uma cidade independente da Alemanha e vizinha da fronteira com a famosa região francesa, conhecida como Alsácia e Lorena. Quando a Prússia ganhou da Áustria o direito de comandar a Alemanha, em 1871, Hatzel pôde observar a anexação de Alsácia e Lorena ao Império Alemão. Onze anos mais tarde, em 1882, Hatzel lança o livro Antropogeografia, Fundamentos da Ampliação da Geografia à História. Na virada do século XIX para o século XX, que os geógrafos começaram a consolidar a geografia humana à academia. Portanto, é primordial entender o contexto histórico que nasceu e viveu esse importante pensador de geografia. A Antropogeografia de Hatzel foi a primeira obra dedicada à discussão dos problemas humanos, uma geografia do homem para a principal indagação dos geógrafos, a relação entre a sociedade e as condições ambientais. Diz respeito também à antropologia, a política, o Estado, as relações internacionais, fronteiras e guerras. Em Geografia Política, desenvolveu as doutrinas geopolíticas de Mackinder, Kellen e Halsford, para explicar a difusão dos povos na superfície da Terra. A etnologia com a coesão interna de cada grupo, a antropologia com traços biológicos da etnia e a história com os movimentos da civilização. A geografia estabeleceria as relações entre homens, os meios naturais, de onde vieram e para onde foram. Hatzel dividiu a geografia em três campos de pesquisa, geografia física, biogeografia e antropogeografia. Polêmico em sua época, pois o ambiente acadêmico alemão limitava o universo de preocupações geográficas ao domínio de fenômenos naturais. Na antropogeografia, a indicação fundamental era a influência das condições naturais sobre a humanidade, ou as condições que a natureza impõe à história. Diversidade das condições ambientais explicaria a diversidade dos povos e a relação da humanidade com os elementos naturais, ou a mobilidade, ou a difusão dos povos, sobre o espaço global e a formação dos territórios. Esse questionamento da antropogeografia a identificou como um determinismo geográfico, consagrado por Ursula Freire, um equívoco fruto de uma vulgarização da obra de Hatzel por franceses. Hatzel era crítico do determinismo simplista, pois não dá para explicar complexas relações entre o homem e a natureza com especulações. O homem é um ser que possui instintos, necessidades e aptidões, um animal favorecido que conquista sua liberdade no reino natural. A natureza atua na vida material dos homens, mas não é o motor da história. Hatzel trouxe a proposta de antropogeografia para os canones metodológicos de estudos da natureza, tornando-a uma ciência empírica, sem especulações. A necessidade positivista de descrever, comparar e classificar descaracterizou as qualidades humanas, associando-as aos fenômenos naturais e sociais. A concepção de Hatzel de natureza como estímulo ou limite agora está equacionada dentro da visão de causa e efeito, ou seja, a sociedade passa a ser vista como um elemento ativo que reage a uma casualidade, que ele é exterior. O homem é feito determinado pelas condições naturais. A antropogeografia adquire uma perspectiva naturalista, contudo, não é determinista. Mesmo que Hatzel propusesse leis antropogeográficas, como as leis da física, por exemplo, para traduzir em leis as influências das condições naturais sobre a evolução dos povos, a matemática não alcançaria a explicação generalizadora da antropogeografia. O positivismo demanda um olhar singular, enquanto a ciência geográfica exige o estudo de relações entre fenômenos variados. Hatzel observa uma tensão entre a relação homem-natureza com a casualidade. Interpretou que a lei da evolução da humanidade de Conte é parcial, pois ele aponta a força da densidade e a força do meio, mas só leva em conta o primeiro. Hatzel não se deu conta que fazia a mesma coisa, só que superdimensiona a força do meio. Conte formula a sociologia desprezando os fenômenos naturais. Hatzel elabora uma geografia do homem, minimizando os fenômenos sociais. A antropogeografia investigou justamente a favorabilidade do meio, somada à força da densidade, para conceber a evolução histórica. O domínio do espaço ocupa um lugar central na história. Pioneiros na geografia moderna a enquadraram a antropogeografia nos moldes naturalistas. Para Humboldt, o homem era um elemento a mais da paisagem, e a paisagem é que era interessante ao geógrafo. Para Kant, os fenômenos humanos eram do campo da antropologia. Ritter e Hatzel compartilhavam da influência das condições naturais sobre a história da humanidade. Ritter não subdividiu essa temática da geografia. Hatzel sim, e colocou em questão as influências naturais como objeto, primeiro, de uma geografia do homem. Isso é simplista e generalizador, e não determinista. Concepções de Darwin para Hatzel. Tanto o Estado quanto a sociedade constituem estruturas orgânicas e suas unidades interagem espontaneamente dentro da dinâmica social. Hatzel e Durkheim concordam que diferenciação social é um elemento de progresso, assim como o trabalho coletivo e a divisão do trabalho são benéficos à civilização, desde que introduzam coesão social. São formas complexas de sociabilidade que evoluem com a evolução das atividades econômicas. A expansão dos povos é inexorável, com o progresso e o contato com outras sociedades inevitável, assim como a assimilação de novos elementos culturais, incrementos étnicos e avanços tecnológicos. Depois de constituído, o Estado se desenvolve em uma dinâmica social automatizada, movimentando-se a partir dos interesses próprios, aumentando o apetite territorial para garantir aumentar seu espaço vital. Tem uma viagem aos Estados Unidos, em 1873 até 75, que Hatzel começa a pensar em seu mais famoso conceito, o de espaço vital. O conceito do espaço vital é a tomada de FIT, pois é onde se manifesta a necessidade territorial de uma sociedade tendo em vista seu equipamento tecnológico. É a relação de equilíbrio entre a população e seus recursos para a reprodução de uma comunidade. A imensidão do espaço americano levou Hatzel a refletir sobre os povos e seus territórios, que uma população quase igual à da Alemanha estava espalhada em uma área 15 vezes maior. A ideia central de Hatzel foi o determinismo ambiental geográfico, que é a concepção de que o homem é influenciado pelo meio ambiente, em seu modo de pensar e agir. Ou seja, países de regiões frias eram mais desenvolvidos por ter que fazer um esforço maior em suas atividades, como, por exemplo, a agricultura, que o solo ou o clima não forneciam muito essa atividade. Então haveria de ter um investimento maior para obter resultados. E nesse sentido, podemos pensar em outras atividades que uma sociedade exerce. Já os países de regiões equatoriais teriam maiores facilidades nessas questões, então se empenhavam e se esforçavam menos. Por haver dificuldades em traduções de algumas obras Hatzelianas, muitas pessoas acabaram encontrando traduções das traduções e, consequentemente, gerando esse legado de determinista para Hatzelianas. A geógrafa Ellen Churchill, sua aluna, contribuiu consideravelmente a essa visão distorcida ao extrair ideias do primeiro volume da sua obra Antropogeografia. A influência da natureza sobre o homem, ainda hoje, sua abordagem é feita de um modo totalmente superficial que apresenta aquele caráter de indeterminação. Aquelas repetições, aquele retornar às vias já abandonadas, próprias dos homens que não aparecem em ter esperança resolução, como era a questão da criação antes de Darwin, Wallace e Mortis Wagner. Também outro tema importante que devo ressaltar é que o domínio de territórios poderia ser justificado pela necessidade de ampliação, resultando na conquista de novas áreas. Para o Estado poder existir, ele tem que apropriar de novas áreas. Esse é o espaço vital. Para Hatzel, o que denomina um conjunto político de grupos e indivíduos é a vinculação por um solo comum. Isso quer dizer que o solo favorece ou impede o crescimento do Estado. O território pertence à essência do Estado. As propriedades do Estado se originam do solo e do povo. A necessidade de um Estado precisa crescer para sobreviver. O Estado era concebido como um organismo que sofreu um crescimento populacional, até o ponto de provocar a exaustão dos recursos e expansão territorial. Para o Estado existir, significa expandir. O espaço vital era ao mesmo tempo um ideal diferente da realidade fragmentada e da pequenez dos países europeus, que revelaram a atrofia cultural de Estados pequenos. A vastidão do espaço norte-americano e suas condições de não ter fronteiras, combinada com o otimismo e energia do povo, o fez acreditar que, por falta de espaço no próprio continente, os Estados europeus apenas poderiam alcançar seu grossal espaço amplo, através da aquisição territorial além-mar. Neste ponto, há uma reflexão central de Hatzel, embora tenha atribuído muita importância ao ambiente físico. Ele também enfatiza a ação humana, cuja energia é derivada de suas forças, a força da imigração e a força de vontade. Quanto ao movimento, Hatzel se perguntava como seu irmão se comportava sob determinadas condições geográficas e contasta que, Abre aspas. O homem é desassossegado. Ele aspira a uma expansão maior em todas as direções onde barreiras naturais fortes o limitam. E qualquer posição antropológica, que não está levando em desassossego em conta, se fundamenta em uma base errada. A humanidade precisa ser vista como uma massa que permanentemente se encontra em um movimento em fermentação. Fecha aspas. Hatzel foi muito importante para a geopolítica e geografia, a geografia humana, mostrando suas ideias que impulsionou novos pensadores com seus textos e livros. Por isso, é importante ressaltar que Hatzel é um dos percussores da geopolítica e geografia humana com esse modo de pensar. Interpretações fora de contexto podem resultar em uma imagem caracteresca e simplista do pensamento de Hatzel. O determinado geográfico precisa ser analisado em um contexto bem mais amplo e ser enquadrado na história das ideias da influência no meio ambiente sobre o homem. Portanto, vale lembrar que as teorias de pensamentos geográficos que hoje achamos inaceitáveis eram perfeitamente plausíveis naquela época. As formulações de Hatzel são aquelas que caracterizam o Estado alemão no período de Bismarck, belicismo, espacionista e tutela integral da sociedade. Definido como o intelectual orgânico da política dos junkers, ele manifesta de forma explícita a consciência clara da situação alemã e critica a divisão política da Europa Central. O autor vivenciou o processo de formação do Estado moderno alemão. As teorias de Hatzel estavam na Alemanha de Bismarck, mas não foi um ideólico direto das tesas de Bismarck. Ao contrário, a obra científica não estava alinhada às questões práticas da classe dominante alemã. As teorias de Hatzel legitimam o projeto expansionista. Para Hatzel, a humanidade é diferenciada entre os povos naturais e os povos civilizados. Os povos civilizados seriam aqueles que faziam uma utilização consciente da natureza, efetivando uma relação mais intensa entre sociedade e seu espaço. Os povos naturais vivem sob domínio da natureza e dependem dos recursos ambientais imediatos. O progresso é a união íntima dos povos com as condições naturais por eles vivenciadas. Hatzel elaborou uma teoria da história onde o Estado aparece como a gente que impulsiona o progresso. Tanto a propriedade quanto a luta são colocadas como naturais da história. Sempre um povo no estágio inferior de civilização acaba embolado pela dinâmica do mais avançado no processo, tanto para aqueles que conquistam quanto para aqueles que resistem à conquista. Ambos merecem a liberdade, progredindo enquanto o germe civilizatório vai se difundir. Hatzel tem uma perspectiva etnocêntrica a afirmar que a sede dos povos conquistados é o hemisfério norte e o ocidente, sendo as demais localidades áreas de expansão. A civilização da raça branco-caucasiana seria a mais propícia para civilizar a zona temperada, pois possuiria melhores aptidões. Hatzel é um dos pioneiros na teoria de ficcionista, que defende que o processo civilizatório se difunde por caminhos múltiplos e em velocidades distintas sobre a superfície terrestre em função da exaustão do meio, pelo uso intensificado ou pela pressão demográfica. As formulações de Hatzel a respeito do desenvolvimento histórico da humanidade desembocam numa teoria do Estado inserida nos postulares geopolíticos. Suas obras foram e continuam sendo analisadas e avaliadas em contextos econômicos, políticos e sociais de épocas posteriores, levando a uma interpretação do passado sob a ótica do presente. Suas obras foram e continuam sendo analisadas em contextos econômicos.